Fala família! Vocês pediram A cada dois pedidos, um Pedido foi dessa belezura Aqui ó Vem comigo Filipão, vem comigo Zoom G11 Ela foi anunciada ontem Ontem ela foi anunciada, Vandré Ó, produto novo na área Eu estive batendo papo aqui com o meu amigo James Aqui, ele me explicou Algumas funcionalidades delas, a gente tá esperando A pessoa aqui Que vai ajudar a gente, vai falar as funcionalidades Mais técnicas né, as coisas Mais lá dentro dela, mas aqui ó Filipão Paulo, ele fala aqui ó A parada aqui é touch, touch ó Aqui eu tô mexendo na cadeia Dos Efeitos né, tô jogando o amp pra lá Tô fazendo merda, desculpa o palavrão Tô jogando pra lá, tô jogando pra cá Certo? Aqui os amps por exemplo ó MS800 Os nomes dos amps aqui Ó, o K30 E por aí vai, são 20 amplificadores Que vem nela, mas os que você pode fazer O download Ela agora você pode usar aqui Ele tava falando pra mim Nove efeitos Aqui não tem tudo, mas você pode botar mais efeito Aqui ó, eu tentando fazer aqui Enfim, aqui ó Pet sets, como é que eu faço salvar as coisas? Ele tava falando pra mim ainda Eles não sabem quanto vai custar Eles não querem dar o preço errado Eles não sabem ainda quando vão lançar Eles só jogaram esse teaser pra gente Como a indústria cinematográfica sabe fazer muito bem É, eu adoro isso na zoom aqui Essa vibe do, 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 do stop box né Você tem A vibe do, 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 dos pedais aqui Muito bacana É, é, aqui você tem o, 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 a telinha aqui Quando você mexe Você tá vendo o que tá acontecendo Que é uma coisa que eu particularmente adoro Que imagem Felipe Demais né É o melhor dos mundos galera É o melhor dos mundos Aqui a gente ó Nome do amplificador aqui ó Velvet Aí você mexe no ganho Ele ali aparece Ele muda aqui ó Você consegue acompanhar comigo aqui Filipe bom Você mexe aqui no ganho Ele vai Tô mexendo no agudo Agora medo Eu não sei mexer não tá galera Eu tô tentando aqui ó Eu tô tentando aqui Ver o que eu consigo aqui É um produto ainda em desenvolvimento Ele tava falando que o touch ainda vai Vai mudar Mas que ele já Já lançaram aqui Aqui atrás a gente tem aqui Segura aqui pra mim Aqui atrás aqui Vou mostrar o rear panel pra vocês Muito leve galera Muito leve mesmo Agradecer meu amigo Vandrela Cimento Aqui Bonesman Na área Lannan Vamos na Lannan Depois? Vamos na Lannan Partindo na Lannan Depois né Fazer lá um Walking Tour na Lannan Cara Eu sou muito nerd de equipamento Vamos botar a parte de trás dela Só pra galera Ter uma ideia da construção Demais 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 mesmo Cara Esse é um rápido overview Eu levei um som com ela aqui Aqui na Lannan A coisa é realmente Eu reclamando na live Que não dava pra ir na Disney Que é aqui do lado né Olha que chato Aqui a Gibson Pra gente testar aqui Uma Gibson Standard Olha o garoto Pode crer cara Olha quem tá ali ó Nosso amigo ali ó Demais né cara Crampos E tem vários Vários fetos aqui Que ele me falou Você pode ligar Até nove Esse touch screen É sensacional E aí a gente vai fazer Um segundo vídeo Quando a gente tá esperando Aqui o especialista de produto Vim dar uma atenção Pra gente aqui E a gente já Termina esse vídeo Mas aí o que vocês pediram Aí pra mim A gente vai conhecer Um pouco mais Dessa máquina aí Que é um lançamento Em breve na Barra Music Tá Já já a gente vai conhecer mais A gente tá aguardando aqui O John Pessoal muito atencioso aqui James Muito obrigado meu amigo Obrigado Aguarda aí família Mais uma reformação De bacana Aqui Já aí Mostra Que eu achei muito legal Eles ainda não sabem ainda Se essa mudança de cor aqui Vai ser uma coisa Que você vai poder escolher a cor Mas só o fato de mudar as cores É muito legal né Muito bacana Isso tudo Eles querem fazer tudo Tudo custosável Eles me explicam Que essa sessão aqui É a sessão do amplificador Você pode desligar Você pode mudar Totalmente independente De toda pedalia Porque o que a gente quer Na verdade Com essa Uma pedaleira dessa É ter vários amplificadores E você tem que ter Um milhão de dólares O EFEC RELUX dele Você pode usar Como estéreo Duas entradas E duas saídas Como estéreo Um pedal só Ou você pode usar duas Tudo você mexe aqui Na bio dele Bios dele E faz A capacidade de processamento Em relação a última geração Que é da G5 A gente aumentou Bastante Ele vem com 48 Diferente do que eu falei antes Ele vem com 48 Autificadores E 48 Simulações de caixa E vem com 10 Impulsos responses É, cara É Uma evolução Pura Sem perder as características Eles quiseram fazer um Um grande controle Para ficar fácil Para você poder Uma pedaleira dessa E tem dezenas e dezenas De recursos Para você fazer Para você usar Então eu estava falando Que isso aqui foi a parte Que eles mais Acharam importante Você ter tudo De uma forma muito fácil Subjetivo Que a gente tem No nosso celular Para você mexer aqui E ele ainda está Em tom de movimento Ele não usa o send return E assim Olha lá Filipe Ah, não foi Não foi Desculpa Cara, demais Cara Demais 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 A defect Vamos mostrar aqui Desculpa Vamos mostrar aqui Por exemplo Drive Aí ele vai me dar As opções De drive Que eu tenho aqui Aí se você mostrar aqui Desse lado aqui 12% Se eu adicionar Esse drive aqui O processamento Que está aqui Em 37% Ele vai subir Ele vai subir Para bem mais Subiu para 50% Então ele te dá aqui Por exemplo Vamos botar aqui Um impulso de sponsor Por quanto esse impulso de sponsor Aqui Ele vai adicionar Em processamento E é uma informação Muito importante Para a gente poder Utilizar o uso Porque isso tudo Isso é informação digital O celular Aqui no computador Tá, cara Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela dica Que vocês me deram Para acompanhar esse vídeo Já vou pegar aqui Já vou editar E já vou subir E já vou pegar aqui E já vou pegar aqui